Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Diquinha de amiga! É um tal de cleansing oil pra isso, e aí você tira e lava, enxágua, aí você passa o sabonetinho da marca tal, e aí você vem com o não sei o que tem lá, não precisa de nada disso. Você pode usar isso? Você tem dinheiro pra isso? Maravilhoso! Se joga! Arrasa, gata! Mas você aí, que não tem dinheiro pra isso, não precisa. Você pode ter uma pele maravilhosa sem precisar ter todos esses produtos caríssimos. Vamos nos libertar aí desse mercado que é até mundialmente conhecido como é o mercado que mais cresce, porque a mulherada gosta de se cuidar e a mulherada entra nessa onda acreditando que precisa gastar tudo isso pra ter uma boa pele. Não precisa não, e eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês. Olha aqui, ó, tô toda maquiada, tô com a máscara de cílio, tô com um pouquinho de sombra marronzinha, tô com base, tô com iluminador, e vamos lá então limpar essa pele. Um sabonetinho facial em mousse de 1,70 euro, mais uma colher de chá de bicarbonato de sódio e um óleo, qualquer óleo. Eu prefiro óleo de chia, óleo de linhaça dourada, óleo de rícino, óleo de abacate, porque pelas propriedades dele, tá? Esse aqui é óleo de cominho. Então vamos lá, misturar isso tudo aqui na mão. E começar a limpar a minha pele. Tô olhando aqui pro espelho, tá? Ó. Batom líquido mate, que vocês sabem que é difícil de tirar. Já saiu, só ficou rosado pra dar cor, né, a pigmentação. Movimento circular na testa. Gente, nós precisamos aprender que a gente não precisa ser escrava do dinheiro pra cuidar. A gente precisa ter prioridade. Eu acho super bacana. Quem tem dinheiro, poder ir lá comprar as coisinhas que tem curiosidade, que tem vontade, né? Vou pegar mais um pouquinho de óleo aqui, tá? Mas, nem todo mundo tem. Fica com aquela ilusão. Ai, a pele dela maravilhosa, porque ela usa produto caro. É não, é não. Você também pode ter uma pele maravilhosa, sem precisar usar produto caro. Faz o que você querer. Esse sabonete que eu mostrei é da DM. Uma farmácia alemã. Mas você pode usar qualquer sabonete. Desde que você faça bastante espuma nele. Até shampoo Johnson, tá? Ó. Vocês tem que pôr na cabeça de vocês uma coisa. A maioria dos vídeos que a gente assiste de grandes blogueiras, elas ganham aqueles produtos. Elas estão fazendo o trabalho delas. Elas ganham pra falar do produto. Vamos enxaguar aqui agora com água fria. Enxagua bem enxaguada. Pega mais um pouquinho do sabonete. Movimento é rápido, mas o toque é leve. Pega mais um pouquinho do óleo. Cacau, pode óleo de amêndo? Pode. Cacau, pode óleo de coco? Pode. Eu só indico linhaça dourada, chia, horríssimo, pelas propriedades dele. Dá uma puscusada aí quais são as propriedades do óleo que você tem, tá? Se ele for rico em ômega, rico em vitamina A, rico em vitamina E, se joga. Vamos enxaguar e pronto. Enxagua bem enxaguada. Faz isso antes de entrar no banho. E lá dentro do banho, não esquece de lavar seu rostinho lá debaixo do banho. Você não precisa lavar o rosto. Só não esquece de aplicar o óleozinho, como eu ensinei no outro vídeo que bombou. Coloca seu óleozinho na sua pele, de preferência óleo de rícimo, que é o melhor anti-rubas que eu já vi na minha vida. E... Enxágua normalmente, sem arrancar ele todo da pele. Não passa mais nada no sabonete, nada. Saiu do banho, secou, secadinho, com toque leve, tá pronta pra ir dormir. E tá com a sua pele cuidada. Entendeu? Ó. Não tem uma maquiagem. Nada. Ó. Não precisei ficar esfregando o olho com nada. Minha pele tá limpíssima. Totalmente demaquilada. Completamente demaquilada. Não ficou máscara de cílio. Nada. Nada. E eu não usei um produto caro. Isso aqui custa 1,70 euro. O bicarbonato eu comprei 1 quilo de bicarbonato. Por 2,90. E o óleozinho, nem lembro quanto que eu paguei. Mas sei lá. 3, 4 euro. Pode ser óleo de abacate, pode ser óleo de chia, pode ser óleo de coco. Eu tenho óleo de coco aqui. Cadê? Cadê meu óleo de coco? Aqui, ó. Que eu não fico sem, ó. Parar com o pau. Você tem, meu amor, dinheiro pra investir em produtos caros? Ah, que ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu também já usei muito produto caro. Nossa Senhora. Quem me lê, quem lembra do meu canal aí do início, só produto caro. Não adiantava nada. Minha pele é boa hoje. Que eu aprendi a cuidar, a como cuidar. O segredo pra uma pele boa está na limpeza. Cacau, eu ouvi fulano falar que não pode usar bicarbonato na pele. Então, essa pessoa precisa dar uma diquinha aí pras empresas. Porque hoje em dia, as empresas estão usando bicarbonato de sódio nos sabonetes pra limpar o rosto. Cuidado, gente. O povo não quer que vocês descubram como pode ser fácil e barato ter uma pele boa. Minha pele está completamente... Vou pegar aqui um disquinho. Minha pele está completamente livre de maquiagem. Eu vou até molhar o disquinho, porque ele seco não sai mesmo, né? Vou molhar ele aqui. Ó. Molhei. Adoro matar a cobra e mostrar o pau. Ó. A minha pele está 100% limpa. Virou, porque senão o povo ainda fala que eu mostrei do outro lado. Ó. Meus vídeos não tem corte. Meus vídeos tem hoje em dia. Que eu aprendi. Tapezinhos. Que é pra não ficar longo demais. Aí eu faço vários videozinhos e aí eu colo, tá? Minha pele está 100% limpa. Você não tem dinheiro pra usar nada que custe mais do que 3, 4 reais? Óleo de rícino. Pera aí, deixa eu pegar. Óleo de rícino. Aqui, ó. O meu já tá acabando. Lá debaixo do chuveiro mesmo, tá? Que você vai tirar sua maquiagem. Igual eu fiz aqui. Vai entrar, vai tomar seu banho. Sua pele já tá limpa. Você aplica o óleo. Massageia, massageadinho. E só enxágua. E deixa ele na pele. Tá pronta pra ir dormir. Você não gosta? Óleo de rícino não deu pra sua pele? Você tem condições de comprar um produtinho? Investe em retinol. Isso aqui eu compro nos Estados Unidos. Nem me pergunto o nome. Eu não vou saber te falar onde eu comprei. Retinol. Nos Estados Unidos tem pra dar com o pau, tá? Baratinho. O que é o retinol? Vitamina A. Qual óleo que é riquíssimo em retinol? Óleo de rosa mosqueta. Passa aqui, ó. Minha pele já tá hidratada, na verdade. Porque o óleo que eu usei pra demaquilar e limpar ela, já deixa ela nutrida. Né? Hidratada. Mas, olha. Eu amo um retinolzinho. Eu fui aos Estados Unidos, comprei e ganhei bastante da Georgia Benz. Então, a intenção aqui, não quer dizer que eu só use isso. E quer dizer que eu prefiro isso. Mas eu tenho um canal no YouTube e costumo dar dicas. Então, eu ganho muita coisa pra provar e contar pra vocês. E compro muita coisa pra provar e contar pra vocês. Mas quem me conhece sabe que eu prefiro isso que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo agora. A quantidade de produtos caríssimos encostados aqui, ó. Vou ler e mostrar a marca. Cada um daqueles ali, cada um. Um vidrinho assim, ó. Custa mais de 100 euros. Tá tudo encostado. Será que eu sou louca? Não, eu não sou louca. Eu sei que a minha pele gosta. E a minha pele gosta disso que eu mostrei aqui pra vocês agora. O único produto comprado que eu não abro mão hoje em dia é a vitamina C. Vitamina C. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho várias. E o retinol. E eu só uso enquanto eu tenho. Porque a hora que acaba, eu vou lá e aplico a vitamina A. Que o retinol é a vitamina A. Aplico ela pura. Eu tenho aqui em... Ampolinha. Eu tenho ela no meu óleo de rosa mosqueta. Puro. Puríssimo. Que eu tenho aqui também. Entendeu? Ó. Pronta pra ir dormir com a pele limpíssima. E não precisei usar 4, 5 produtos caríssimos. Pra grande maioria da mulherada. Pra uma menoria é de boa. Mas não precisa. Você usa se quiser. E eu te garanto, pela minha própria experiência, que isso aqui que eu mostrei pra vocês vai te dar uma pele, um resultado muito melhor na sua pele. Porque o grande segredo da pele é a limpeza que a gente faz nela. E isso aqui que eu te mostrei, deixa a sua pele, como você viu aí no vídeo, limpinha. Nem precisei passar nada pra acabar de arrancar máscara de cílio. Não teve cotonete. Teve nada. Nada, nada, nada. Gostou? Clica no joinha. Não gostou? Clica no negativo. Mas não deixa de avaliar o vídeo. Agora eu vou embora. Fui. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.